Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal da Sky. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o evento da Vingança da Marmota. Esse evento inicialmente estava disponível apenas para os servidores mais novos e recentemente ele foi liberado para os servidores antigos. Antes de começar eu só quero explicar que a Sky está participando da Terra Árida, então esse evento não está disponível para as alianças que participam da Terra Árida ou da Ilha Perdida. Então eu estou utilizando uma conta Farm na nossa aliança Farm, na Sky Farm, para mostrar para vocês como esse evento vai funcionar, as recompensas e as funcionalidades. Bom, para começar, quando o evento está disponível, os R4 oficiais e o R5 podem iniciar os ataques manualmente, num horário escolhido pela aliança, um horário mais ativo de preferência. E como funciona esse evento? Bom, nesse evento as marmotas, elas saem das suas tocas da caverna e atacam diretamente os jogadores. Após o R4 e R5 dar o start, começar os ataques, demora cinco minutos, para a primeira onda. As marmotas atacam em 20 diferentes ondas, ondas de ataques, com intervalos de 120 segundos cada uma dessas ondas. Os ataques das marmotas, elas são divididas em três tipos de poderes. Elas têm três poderes diferentes, que é o normal, o ataque de elite e o ataque Raven. O ataque Raven, que é o mais forte no caso, ele só está disponível para o R5, para o R4 e para os R3. Os R2 e R1 não são atacados pelo Raven, pelo ataque mais forte. O ataque normal, ele acontece na rodada 1 a 6, 8, 9, da 11 a 13, da 15 e 16 e na 18 e 19. Isso para todos os membros. O ataque elite, ele acontece na rodada 7, na 14 e na 17. E o ataque Raven, para quem for R5, R4 e R3, ele acontece na rodada 10 e 20. O ataque normal, ele é mais fraco, o elite é um pouquinho mais forte, o poder de tropas da marmota e o Raven é ainda maior. Como o ataque Raven acontece por R5, R4 e R3, é importante que a aliança pense em uma forma de distribuir os mais fortes nessas posições, quando o evento está acontecendo. Aí vai da estratégia de cada aliança e do que acha melhor. Um detalhe importante é que se você não conseguir defender os ataques da marmota duas vezes, você é eliminado do evento naquele dia. Os ataques da marmota param de acontecer para você. Se toda aliança perder duas vezes, toda aliança cai fora do evento. Por isso a estratégia de ter os mais fortes como R3, R4 e R5. Porque se toda aliança cai fora do evento nas rodadas 10 e 20, por exemplo, que é a mais forte, a aliança inteira fica fora do evento e pode perder aquelas recompensas de classificação da aliança, que eu vou falar mais tarde quanto à questão das recompensas. Bom, a marmota ataca as suas defesas na guarnição, então é importante que você esteja com a sua guarnição ativa com as tropas mais fortes que você usa. Se você estiver offline durante o evento, ele vai acontecer igual, as marmotas vão atacar com as guarnições que estão aqui na defesa. Agora vamos falar das recompensas. No evento da vingança da marmota há dois tipos de classificação, que é a classificação pessoal e a classificação da aliança. E aqui você pode ver a classificação pessoal, igual acontece com a contenção da marmota, os ataques à marmota normal de cada SVS. E aqui ao lado mostra as recompensas que você ganha ao terminar o evento. Os pontos pessoais, eles são ganhos conforme você defende os ataques da marmota. Isso também reflete nos pontos da aliança. Essas recompensas de pontos pessoais que mostra aqui, você recebe assim que os ataques ao seu formigueiro terminar, assim que o evento para sua aliança terminar. Nós também temos os premiações de classificação da aliança. Você recebe algumas cascas de insetos e forragem. Essa classificação da aliança é selecionada através de um grupo do próprio jogo. Eu imagino que seja algo parecido do que acontece com o pangolim. Você pode ver todas as alianças que estão participando de todos os servidores aqui. E aqui as recompensas. Quanto aos pontos pessoais, também é essa classificação aqui, onde você disputa com todos os jogadores desse grupo dos servidores. Nesse caso, você também recebe recompensas, que são essas aqui. Se você ficar do primeiro até o décimo lugar, você recebe por algum tempo essa moldura exclusiva do próprio evento. Como o evento é baseado na defesa dos ataques que a marmota realiza contra você, pode ser útil você dar uma olhada nos buffs relacionados à defesa e guarnição e se você sentir necessidade, você pode ativá-los. Por isso, eu vou entrar na minha conta principal, que tem mais edifícios desbloqueados, e mostrar alguns desses buffs relacionados à guarnição que você pode usar se for necessário para te ajudar. Mas lembrando que todos os outros bônus de status, como o ataque à saúde, eles também são importantes, porque você precisa ter uma unidade forte para defender todos os ataques da vingança da marmota. Então, aqui estamos nós, na minha conta principal, nós estamos na terra álida, e eu vou entrar para mostrar para vocês alguns buffs que vocês podem utilizar para fazer o evento da vingança da marmota. O primeiro ponto é a classe. É interessante você usar a classe pastora, por quê? A classe pastora, ela te dá um bônus de ataque e defesa na guarnição, quando você está defendendo. Para isso, você precisa ter o edifício da classe, que é esse túnel de recursos aqui, no nível 25. Aqui eu vou entrar e vou mostrar para vocês. Ele vai te dar uma defesa de guarnição de 25% e um ataque de guarnição de 25%. Outro edifício muito importante para fazer o evento da vingança da vingança da marmota é o edifício de entrada também no nível 25, porque ele vai te dar ataque de guarnição de 25% e defesa de guarnição também de 25%. Aí você já vai ter 50% de ataque e de defesa de guarnição apenas nesses dois edifícios. Agora sobre buffs de formigas. Na reforma de soldados, nós temos alguns buffs que nos ajudam na guarnição. Temos um aqui de saúde da guarnição, ataque de guarnição e defesa de guarnição. É importante você ativar nas suas formigas principais que você usa, no meu caso são atiradoras, então você ativa esses três nas suas formigas que você vai usar na guarnição. Agora nós vamos para as mutações das formigas, que é na piscina de mutação. Aqui nós temos uma habilidade, a minha não está nada upada, mas temos essa habilidade aqui, que dá um bônus de ataque e defesa no seu pelotão ao defender. Então se você tiver interesse e quiser upar essa mutação, você pode usar em uma de suas formigas especiais que estão defendendo a sua unidade na guarnição. Nós também temos alguns insetos que nos dão bônus de guarnição. São eles o inseto roxo, que é esse besouro laranja aqui. Se ele estiver com 10 estrelas, ele vai te dar um bônus de ataque e defesa na guarnição. O ataque e defesa são 10% para cada um deles. Nós também temos o Potamidai. Como eu não tenho ele comprado, vamos dar uma olhada nele aqui. Ele vai te dar ataque e defesa de guarnição para todas as formigas soldados. No nível 11 é 40%. Nesse caso já ia ajudar bem mais do que o inseto roxo. Eu recomendaria você usar aquele besouro laranja ou inseto roxo apenas nas tropas secundárias ou terciárias ou as últimas, enfim, se você não tiver insetos melhores. Porque para você usar ele e ganhar 10% de ataque e defesa, ele precisa estar no nível 10. Também é um outro bônus de guarnição escondido, que poucas pessoas conhecem, talvez poucas pessoas têm. Que são as estrelas dos ornamentos. Se você olhar aqui, com 5 estrelas eu tenho uma porcentagem de defesa de guarnição de 10%. E se eu atingir a estrela verde, eu vou ganhar um bônus de 10% de ataque de guarnição. Então essas foram algumas dicas de bônus que vocês podem usar para fazer a contenção da marmota. É claro que esses não são os únicos, podem existir muitos outros por aqui. Mas esses foram os que eu gostaria de relembrar a vocês. Agora eu vou voltar lá na conta farm para fazer o evento da marmota definitivamente. Então para iniciar o evento, precisa ser pelos oficiais R4 ou pelo R5. O R4 ou R5, ele pode selecionar a dificuldade, mas por enquanto só está disponível a dificuldade 1, que é essa daqui. Ele vai iniciar. E após 5 minutos, a primeira onda de ataques vai começar. Você pode ver que aqui o cronômetro iniciou 5 minutos. No total de 20 ondas. Bom, e aqui já vai começar. Assim acontecem os ataques da marmota. Ela sai da caverna e ataca diretamente a sua colina. Vocês podem ver que todos aqui estão com o escudo. Esse escudo é adicionado automaticamente pelo jogo para outros jogadores não te atacar. Mas lembrando que a marmota te atinge mesmo assim. Ela ignora o escudo. Todos os ataques acontecem dessa mesma forma. Aqui eu já pulei para a próxima onda para não entendia vocês. As ondas, elas têm intervalo de 120 segundos cada. E assim acontece sucessivamente até você perder duas vezes ou até o final do evento, que é as 20 rodadas, se você conseguir aguentar. E se eventualmente alguns dos seus membros ainda permaneceram na rodada, você pode enviar apoio de tropas. Aqui eu vou enviar uma para demonstração. Quando você envia apoio de tropas e a marmota atinge, você também ganha pontos pessoais que vai te ajudar na classificação e vai te ajudar a ganhar melhores recompensas. Outro detalhe muito importante é que quando a marmota ataca e você perder, ela não vai saquear recurso. Ela só vai tirar danos da sua durabilidade. Entre cada rodada, você não precisa se preocupar em repor a sua guarnição de novo. Um outro detalhe importante, mesmo que você não tenha suas guarnições ativas, todas elas vão defender quando a marmota atacar. Mas se na tua formação não tiver formigas nas unidades, automaticamente aquela unidade não vai participar do ataque. Aqui eu removi as minhas formigas soldados de três unidades, deixei apenas na pró para vocês verem como fica no relatório. Aqui, apenas a pró defendeu, porque apenas ela tinha formigas soldados participando. E eu também recebi um apoio de um aliado. Nós já estamos aqui na vigésima rodada. É a última. Que também é um ataque raving, ou seja, é um ataque mais forte. Até agora não perdi nenhuma das vezes, nenhuma das invasões. E essa é uma conta farm, uma conta que só tem T9, mas não tem nada evoluído. Então vocês podem ver que esse evento é relativamente fácil para os nossos servidores. Eu imagino que eles vão aumentar as dificuldades nas próximas atualizações para os servidores mais velhos, porque realmente esse evento, ele ainda está com dificuldade para os servidores mais novos, onde as tropas ainda eram mais fracas. E aqui vocês podem ver que eu perdi o primeiro ataque. Eu defendi só 29%, ou seja, isso é menos de 50%, e por isso eu perdi a rodada. Agora vamos analisar rapidamente alguns relatórios para vocês identificarem aquele poder de invasão da marmota. Aquele é o poder normal, o poder de elite e o poder de raving. Na primeira rodada, ele veio com 30 mil soldados e veio com T7. Conforme vai aumentando, ele vai aumentando também o nível da tropa. Na rodada 6, que ainda é um ataque normal, aumentou para 126 mil soldados e passou para T8. Quando a gente chega na sétima rodada, que é uma rodada de elite, aumentou para 270 mil soldados, também T8. E quando a gente vai para a rodada 8, que é uma rodada normal, ele diminuiu para 174 mil soldados. Isso é uma diferença de 96 mil soldados formigas da marmota. Então, isso acontece no ataque 7, 14 e no 17, que são os ataques de elite. Os outros ataques são normais, com exceção também do ataque décimo, que é um ataque raving. Lembrando que o ataque raving acontece só para os R3, R4 e R5. Os R2 e R1, nessa rodada, são atacados pelo ataque normal. Vocês podem ver que essa décima rodada veio com 774 mil tropas, e quando eu vou para a décima primeira rodada, que é um ataque normal, diminuiu para 336 mil tropas da marmota. Essa é uma diferença de 438 mil tropas de soldados. Isso mostra o quão poderoso é esse ataque da décima rodada. Isso vai acontecer também com a vigésima rodada. Bom, então é isso, pessoal. Esse foi um resumo de como funciona o evento da marmota. Ele é um evento relativamente simples, não tem muito segredo. Também não é um evento difícil para os servidores que são antigos. Vocês podem ver que a conta que eu estava usando é uma conta farm parada, que não está evoluída, e conseguiu terminar o evento sem ter duas perdas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e entendido como vai funcionar esse evento. Se vocês gostaram, não deixem de curtir, comentar e deixar sua opinião sobre o que vocês acham desse evento. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!